Seja bem-vindo à Escola VIP, mais um vídeo. E aí eu te pergunto como é que você espera mudar você mesmo agora em 2017? Uma coisa que eu ando analisando e que eu falo muito desse meu último livro que eu estou lançando é que a maioria das pessoas, a maioria não, 99,9999% não tem a menor ideia de como faz para gerar valor para a sociedade. Ou seja, as pessoas não sabem como criar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que existem milhões de pessoas que trabalham diariamente, você provavelmente é mais uma delas. No entanto, essas pessoas estão revendendo valor ou então estão vendendo valor que foi gerado por outra pessoa. Agora eu te pergunto, quantas pessoas realmente criaram um novo produto, criaram um novo serviço, criaram um valor para a sociedade? São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguiram fazer isso. Eu acredito que essa porcentagem deve ser talvez até menor do que 1%. E são exatamente aquelas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, que são mal vistas pela maioria, que são as pessoas que conseguem gerar valor e, claro, gerar muito dinheiro por trás disso. Se você parar para pensar, você pode com uma única, única ideia ganhar muito dinheiro. Vou dar um exemplo. O George Lucas, o diretor de cinema, ele teve uma ideia e criou um negócio chamado Star Wars. Esse negócio foi comprado pela Disney tem pouco tempo e virou uma empresa de bilhões e bilhões de dólares. Ou seja, você pode criar uma história, ou seja, você nem criou, às vezes, uma coisa real, física, até que ele fez o filme. Mas, de qualquer forma, você pode ter uma ideia na sua cabeça, algo que não seja nem tão concreto assim. E mesmo que você crie algo concreto, que seja, por exemplo, um filme, e isso pode te deixar bilionário, te deixar entre os homens mais ricos do mundo, como o George Lucas é. Ou seja, realizar apenas uma ideia, você transformar um sonho em realidade, você gerar valor para a sociedade, pode simplesmente mudar a sua vida para sempre. Então, existem algumas pessoas aí que falam que no futuro uma tendência de mercado é que as pessoas vão ficar simplesmente pensando, tendo ideias e realizando negócios. O que significa isso? Ao invés de você trabalhar oito horas por dia, ter um emprego e etc., você vai ficar em casa, ou então você vai viajar para a praia, você vai dar a volta ao mundo para ter mais criatividade e ter uma ideia mais interessante. E aí você vai ter um prazo aí, por exemplo, você fica nove meses do ano viajando pelo mundo para ter mais criatividade, e você pega em três meses e cria um novo negócio com aquela ideia que você obteve. E aí você vai gerar uma grande renda com aquela nova ideia, ou então gerar pouca renda, ou então ter prejuízo com aquilo ali, também é muito comum, até o momento que você vai fazer isso numa sequência de vezes, numa sequência de anos, e que provavelmente você vai ter várias ideias bem-sucedidas, e dessa forma você vai ganhar muito dinheiro. É claro que não precisa ser tão exagerado assim, nove meses viajando, mas você pode ter ciclos, por exemplo, dez dias do mês para poder criar uma nova ideia. Para para pensar, como é que você pode construir isso para a sua vida? Como é que você pode transformar uma ideia num negócio lucrativo? E se você parar para pensar, todos os grandes negócios, e todos os milionários e milionários do mundo seguiram esse caminho. E o restante da população, que a gente gosta de chamar dos medíocres, ou seja, o pessoal que segue a média, é o pessoal que vende valor dessas pessoas, ou então que revende valor dessas pessoas. É isso que se resume no mundo. São raríssimas pessoas que conseguiram realmente criar alguma coisa diferente, gerar valor com algo novo para a sociedade. Então isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento. E aí a gente tem aí vários e vários exemplos. Eu, por exemplo, foco completamente em criar algo novo o tempo todo. Então vou dar um exemplo. Tem mais ou menos... Tem quanto tempo isso? Tem uns 40 dias ou dois meses, eu tive um sonho, né? E aí eu acordei, que era uma história bem interessante, que eu gostei bastante de ficção. E aí eu escrevi essa história no meu celular, assim que eu acordei. Depois mais ou menos assim, eu acordei, sei lá, eu acordo normalmente 7 horas da manhã. Aí mais ou menos 9 horas da manhã eu peguei meu computador, peguei aquela história e deixei ela um pouco mais bem elaborada. Deu mais ou menos uma página, mais ou menos duas páginas. E aí aquelas páginas poderiam criar uma história gigantesca, que poderiam ser centenas de páginas. Só que como eu sou um cara muito visual, eu consegui enxergar naquela história que ela deveria ir para o cinema, mas a princípio ela poderia começar como uma história em quadrinhos. Então vamos lá, eu tive uma ideia. Para quem acredita em espiritualidade, também pode acreditar que ideia também é algo divino. Bacana, sonhei e tive uma ideia. De uma história de ficção. Fui lá, escrevi essa história. Aí eu peguei e falei, poxa, quem pode me ajudar? E tem um assinante do canal que ele desenha histórias em quadrinhos, chamado Marcos Gratão. Um cara excepcional, de um talento incrível. Ou seja, eu me aliei a uma pessoa que tem talento para desenhar, que eu não tenho. Eu falei para ele, olha amigo, eu tenho essa história em quadrinho aqui, que é bem interessante. Pensei em você, você é um cara muito bom. Será que você pode me ajudar? Aí ele falou, Roberto, posso te ajudar. Manda para mim o roteiro. Aí eu mandei o roteiro. Aí ele gostou bastante do roteiro. Ele falou, caramba, vamos fazer isso junto. E aí ele mandou para mim já. Depois eu posso, sei lá, ainda não publiquei sobre isso, mas vou publicar depois. Ele já fez os primeiros desenhos dessa história em quadrinhos. E aí vamos colocar, né? Tem que ver o andamento disso. Ele está fazendo, a gente está produzindo essa história em quadrinhos. Vamos fazer provavelmente um financiamento coletivo aí, para poder lançar a história. Vamos colocar que essa história sai do papel que eu estou fazendo. A gente está seguindo esse caminho. E vira uma história em quadrinhos. Começa a fazer sucesso. Ganhamos algum prêmio. Aí a gente vai e aparece algum roteirista de cinema interessado na história. Cria-se um filme. Ou seja, um sonho meu, uma ideia. De transformar essa ideia em realidade. Em tirar esse sonho do papel. Pode criar um negócio milionário. E quem sabe bilionário, como foi no caso do George Lucas no Star Wars. Então, assim, pense de uma maneira diferente. Aprenda a gerar valor para a sociedade. Aprenda a criar valor para a sociedade. Porque são raríssimas pessoas que apostam nisso, que fazem isso. E isso tem uma diferença enorme para o mundo. E aí a gente sabe que a gente está entrando no mundo agora num negócio chamado Era Makers. Que são a era dos criadores. Ou seja, são pessoas que produzem conteúdo e não apenas absorvem o conteúdo. Quando você está aqui na lista VIP me escutando, você está na verdade absorvendo o conteúdo. E aí eu te falo, será que já não está na hora de você criar o seu próprio conteúdo? De você criar o seu canal no YouTube? De você criar o seu blog? De você criar uma história? De você criar um novo produto? Então, essa é uma grande tendência do mercado. E aí a gente vai ter... Sabe quem vai revender e que vai vender valor dos outros? Vão ser os robôs. É isso que vai soprar da humanidade. Isso é uma... É uma grande realidade. Isso é o mundo real. O mundo real, os robôs vão vender o valor de seres humanos. É isso que vai acontecer. Então, assim, se você não muda, não gira essa chave na sua cabeça e não passa a ser um criador, uma pessoa que gera valor para a sociedade, você provavelmente vai ficar desempregado, provavelmente vai ter dificuldade financeira. A gente tem que mudar essa visão. E aí, eu estou criando agora uma lista chamada Lista Daimon, que é uma lista para empresários. Porque eu acho que é um público diferente, né? Tem pessoas que estão, primeiro, querendo crescer na carreira, agir de maneira mais proativa. Aí você tem pessoas que estão abrindo o seu primeiro negócio, eles estão despertando para isso. Eu estava, inclusive, agora, antes de ontem, eu estava com um casal, né? Que são... Que a gente está pensando aí, né? Estão fazendo uma parceria para ver se eles vão virar o meu cliente ou não. A gente teve a primeira reunião. E aí você vê, né, eles contando a dificuldade de abrir o primeiro negócio. Então, o homem do casal falou assim, poxa, eu às vezes fico meio apreensivo em abrir o meu negócio. Isso é muito natural, né? Quando eu abri o meu primeiro negócio, formal, formal, há 10 anos atrás, Eu lembro o medo que eu tive, né, de tirar o CNPJ, de abrir a conta no banco, de ir até o cartório, né? Existe toda uma burocracia e existe várias pessoas na sociedade que não vão te incentivar. A maior parte não vai te incentivar. Muito pelo contrário, vai te desmotivar. Então, é muito difícil, né, você abrir o seu primeiro negócio, você colocar isso, né, pra frente. Não é fácil. Então, assim, eu sei que tem pessoas aí que estão primeiro dando esse primeiro passo, perdendo esse medo. E aí, pra essas pessoas, né, é mais o público-alvo aqui da lista VIP. E a lista Daimon são para empresários, ou seja, pessoas aí que já abriram o seu negócio, que já tem funcionário ou não, né? Hoje em dia você não precisa ter funcionário, você pode agir perfeitamente de maneira enxuta. Então, você não precisa ter essa necessidade de ter um bando de funcionário. Mas, de qualquer forma, eu criei essa lista VIP, que eu vou colocar aqui embaixo. É, você insere aí os seus dados, pra você ter acesso a esse conteúdo para empresários. E aí, a gente vai continuar fazendo a lista VIP para empreendedores, né, e pra profissionais que querem crescer na carreira. E aí, eu te falo uma coisa. O que que você tá fazendo, né, pra crescer na sua carreira, pra começar um novo negócio, pra poder, né, despertar pra criação de valor. E aí, eu vou te falar que eu tenho um produto pra te ajudar. E esse produto se chama Escola de Inovação. Essa Escola de Inovação, eu tô lançando ela agora, nesse mês. E eu vou te dar um acesso aí exclusivo, pra você ter, né, pra você entender o que ela é, como ela funciona. Você vai clicar aqui no botão aqui abaixo, tem um botão. E você vai acessar essa escola, que ela funciona como um Netflix. Ou seja, você contrata essa escola. E você, todo mês, você vai assistir aí vários e vários vídeos. São centenas, são, na verdade, mais de cem vídeos. São horas de conteúdo. E dentre, né, os vários cursos que tem, tem cursos como abrir uma empresa, por exemplo. E como você ser um profissional mais proativo. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença pra sua vida. Clica aí pra você dar uma olhada, pra ver se você já começa o seu 2017, né, já fora da caixa. Já pensando diferente. E já começando a criar valor pra sociedade. Que isso faz uma diferença muito grande. É isso aí. Até mais.